Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 6 formas de você ganhar dinheiro nas férias usando a internet ou de economizar, depende do lado que você esteja do site, tá bom? Então são 6 sites que eu vou mostrar para vocês. Então vamos para a primeira forma aqui de ganhar dinheiro. Olha só que legal, tem o site doghero.com.br que é assim, para o pessoal que é apaixonado por cachorro, né? Se você gosta dos bichinhos, se você já tem o hábito de ter cachorro em casa, então tem a casa grande, você pode se candidatar para... são 3 opções. Você pode fazer hospedagem de cães, ou seja, nessa época tem muita gente que viaja, vai para uma pousada, às vezes a pousada não aceita. É um bichinho, a pessoa não tem o que fazer, fica desesperada. Se for às vezes para um hotel de cachorro, pode ser que nem sempre o hotel tenha uma estrutura legal, ou que tenha estrutura legal e é cara, ou também você fica com receio de ser mais um cachorro no meio daquela galera. Então você se candidata para essa hospedagem por uma ou mais noites, né? Então você recebe aqui uma grana. Você pode ter uma creche para passar o dia, ou seja, a pessoa vai para o trabalho e de repente alguém viajou e que ficava com um cãozinho, e você se candidata para ficar com o cachorro naquele momento. Ou pet sitter, né? Que a pessoa vai lá e fica na sua casa cuidando do cachorro. Ou então faz passeio, né? Para gastar energia do bicho, para o bicho dar uma volta. Eu, por exemplo, moro em uma praça aqui. Na praça a gente tem um cercadinho para cachorro e tem uma galera ali passeando. Às vezes tem uma moça que passeia com, sei lá, 6, 7 cachorros. E, cara, é uma grana que ganha, entendeu? Então olha só que legal aqui, ó. Dói de rio, como funciona? Então faça uma hospedagem, marca uma diária ou marca um passeio. Vamos ver aqui quanto é que custa uma hospedagem? Só para você ver como é que vale a pena. É muito interessante. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é em São Paulo. Você tem R$57, R$60, R$55. Ó, que legal. Aqui perto de casa, dê uma olhada aqui, ó. Então olha aqui que legal os preços, tá vendo? A pessoa tem um espaço em casa, dependendo, você pode também definir o tamanho, o peso do cachorro, né? Aqui, tá vendo? De 5 quilos, 5 a 10, 10 a 20. Aí você fala se você mora numa P, numa casa, numa chacra. Isso aí você pode cobrar R$65, R$80, R$95, R$80, R$100. São dois lados. Se você quer viajar e não tem onde deixar, você pode economizar, tá? E se você quer ganhar uma grana e por acaso você não viajou e tem uma estrutura que você possa receber, não precisa nem ter a casa tão especial assim, não. Pode ser o apartamento também. O importante é você ser carinhoso com o bicho. Então vamos lá, vamos para a segunda opção. Esse aqui, ó, já deixei separado, é o foco.com. É para fotografia. Você vai viajar, tá? Então, assim, muita gente viaja para Fernando de Noronha, para Amazônia, para Nordeste, para praias bonitas, às vezes vai para fora do país. E a pessoa já tem a habilidade para tirar foto. A gente já tira várias fotos, né? Você pode, na verdade, tirar fotos e disponibilizar aqui para vender. Algumas marcas compram. Como funciona? Traduzir para português. Vamos ver. Simples e eficiente, ó. Plataforma de conteúdo visual personalizada, desenvolvida por criativos para profissionais criativos. Você tem uma relação entre as marcas que contratam, né? Que compram essas fotos. Tá? Então você cria aqui um... É um projeto. Aí você coloca a foto. Dependendo da sua foto, você pode receber, se for exclusivo, se for diferenciada. As marcas preferem, né? Que você... Que você tenha uma coisa mais intimista com ela, usando a marca. Ou pode ser... Pode ser tanto usando a marca, em algum lugar bonito, quanto pode ser de paisagem, tá? Então você tem que dar uma olhada aqui, entender como é que as marcas trabalham. Tá vendo? Assim, às vezes você está na academia lá, você usa o produto. Não custa nada você tirar foto do produto que você já usa, né? Você já é um apaixonado pelo produto. E a marca vai pagar por esse produto. Isso é uma opção. Tem outras opções também. E tem outros sites também, que são estoques de imagem, né? Assim que você pode tirar fotos, disponibilizar, e às vezes eles pagam pela sua imagem, para poder vender essa imagem para outras pessoas. Às vezes você ganha por comissão. É, tem a explicação aqui, né? Aí você tem missões, né? São outras formas de você trabalhar. Você pode trabalhar usando a marca, né? Disponibilizando aqui. Ou seja, é uma opção, já que você vai viajar e vai ter contato com lugares bonitos. De repente você vai estar na pousada, vai estar no hotel, de repente você vai estar num lugar exótico, né? Numa paisagem que... natural. E a marca tem tudo a ver com isso, entendeu? Então, é uma opção interessante, tá? Vamos para a terceira opção agora aqui. Essa aqui é muito legal. Max Milhas. Muitas vezes, chega nas férias, você tem duas opções. Aqui é o lado de você... o consumidor e o vendedor, né? E milha é dinheiro, tá, gente? Tem cotação. Aqui nem dólar. Tem cotação. Às vezes está alta, às vezes está baixa. Então, você tem milhas pirando, não vai usar. Vai perder, não sabe o que fazer. Você vem aqui e vende a milha. E ao outro lado, a pessoa que quer viajar um pouquinho mais barato, ela compra essa milha e consegue viajar com desconto, né? Ou seja, ela usa uma milha que você perderia, né? Então, venda suas milhas. Só para ter uma noção aqui. Vamos pegar pela Gol aqui, tá? Que é a Smiles. É o mínimo de 3.500 milhas. O que você tem é 10 mil milhas, tá? Vamos fazer a cotação. Ó, R$219,00. Às vezes eu escuto pessoas que, ah, eu tinha 60 mil milhas e expirou. Tá vendo? Fazer outra cotação. Vamos lá. Tinha uma amiga que perdeu pela Gol. Ela tá aqui, 60 mil milhas. Ó, R$1.314,00. Cara, dá para viajar e bem, entendeu? Se você pegar uma promoção boa, tá? Vou deixar até aqui embaixo um link que fala sobre milhas, que é bem interessante, tá? Eu recomendo bastante porque uma vez eu estudei sobre isso, assisti um menino falando, né? Tinha um... Foi até um curso que eu comprei. Mas que se pagou, assim, na primeira viagem. Foi para os Estados Unidos, foi para o Rio Grande do Sul, foi para São Paulo mais de uma vez. E, cara, tu ir para o Orlando de graça, caraca, é muito bom, tá? Só pagou a taxa de embarque, né? Foi, pô, muito top, cara. E fui eu, minha esposa e minha filha. Vamos lá, vamos para a terceira... Terceira não, quarta. Quarta opção. Esse aqui é muito interessante, cara. Olha só que legal. É, rent a local friend. Você se torna um amigo local, ou seja... Aí tem os dois lados também, tá? Toda vez que é um site de viagem, assim, você tem os dois lados. E quem se coloca à disposição de quem vende e quem consome, né? De quem compra. Então, deixa eu botar aqui, ó. É traduzível em português, se você não fala inglês, tá? Você pode ter opções de outras línguas aqui, tá? Então, assim, você pode ganhar dinheiro como amigo local. O que é isso? Pô, eu moro no Rio de Janeiro. Então, vem, às vezes, uma pessoa de outro país, eu sei falar inglês, ou então um espanhol, ou quebra o galho no espanhol, e eu posso me prodificar a ser um guia para levar a pessoa para ir para a prainha, para ir para o Cristo, para ir para o Pão de Açúcar. Porque as pessoas, às vezes, ficam com receio, né, de ir com qualquer pessoa. As pessoas escutam tanto falar de violência, né, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, se você contrata um amigo local que tem a reputação, e você pega essa pessoa e fica, sei lá, um dia, dois dias, três dias passeando com ela, primeiro é que você está se divertindo, né, no caso turístico, fazendo viagem, fazendo trilha, fazendo um monte de coisa legal. Às vezes eu posso me prodificar para a cidade do Rio, para Burdos, para a Ilha Grande, por exemplo. Tem uma galera vindo, né? E eu vou com a pessoa e ganho dinheiro por dia. Quer ver? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar Rio de Janeiro. Vamos ver se ele vai. Pronto. Ah, olha que legal aqui. Aí você tem aqui, ó. Tem o Edu por 85 dólares, Pedro por 50 dólares, Vanessa por 75, Mônica por 70. Para quem está vindo, às vezes a pessoa fica do câmbio, é pouco, né? Porque nos Estados Unidos, um estacionamento, às vezes, na Disney é 20 dólares, tá? Então, se você vai pagar uma pessoa para ficar o dia inteiro, 85 dólares, às vezes você multiplica por 4, tá, pô, 200 reais aqui, até mais aqui, entendeu? Então, é uma boa grana. Então, assim, se você é carioca, conhece, então você se disponibiliza aqui, ó. Aí você tem também, não só o guia, os amigos, mas você também tem os tipos de passeio. Então, digamos que você tem um, sei lá, você tem, que nem a pessoa aqui, ó, passeio de bicicleta no domingo. Então, a pessoa tem a bicicleta, tem uma estruturazinha, tem um restaurante, enfim. Você pode criar opções aqui, tem que dar uma explorada, tá bom? Vamos botar Búzios aqui. Botaria Grande. Leia Grande tem várias trilhas. Eu vou botar Leia Bela. Leia Grande não tinha. A oportunidade que a gente tem é de Leia Grande aí, ó. Então, aqui, ó, 50 dólares, 55. Vou pegar essa Giovana aqui, pra dar uma olhada, como é que ela, como é que ela se coloca aqui. Tá vendo? Dia inteiro, 80 dólares, metade do dia, 50 dólares. Então, ó, aí, assim, fala inglês, ela fala das experiências aqui, ó. Vai pra praia, aí vai padding, né, que é remo, aí fala de trilhas, aí mostra barzinho e tudo mais. Aí tem um review aqui, tá vendo que a pessoa pode, 100% recomendável, tá vendo? Bem interessante. As pessoas deixam o depoimento, você passa a ser... Cara, se você vai pra um lugar turístico, você pode viver disso, entendeu? Ótima opção aí, tá? Vamos pra quarta opção agora aí. O carro de surfer é o seguinte, você oferece um lugar na sua casa, um sofá, né, ou um quarto, ou uma parte que você possa disponibilizar pra receber alguém de outro país, ou seja, você pode fazer amigos, tá? Isso é uma comunidade muito comum no mundo inteiro, e você... Deixa eu botar aqui pra traduzir. Então, assim, quando você quiser viajar, você pode ir pra qualquer lugar do mundo sem gastar nada com hospedagem, só fazendo troca. Ou seja, você abre a sua casa pra poder receber pessoas, e você também vai pra casa de pessoas, e assim, cara, é o mundo inteiro, tá? Isso é uma coisa bem comum no mundo brasileiro, é muito desconfiado, porque a gente tem violência aqui e tal, mas as pessoas vêm. Então, eu tenho um primo, cara, que ele já viajou pra... Acho que foram 25 países, só assim, sem gastar com hospedagem. Vai pro lugar, fica na casa da pessoa, depois recebe a pessoa, aí você fica de anfitrião, olha pros lugares legais, e, cara, se você tá na cidade boa, se você tá, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem opções de levar pra vários lugares turísticos, você consegue fazer uma... Então, você pode aqui, navegar pelo mundo, você explora a sua cidade, tá bom? Então, você tem que criar seu perfil ali. Tá? Eu tô passando rápido aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Fizendo aqui o Causing Surf, que economiza, no caso, né? E vamos agora pro mais conhecido de todos, né? Por exemplo, o do Airbnb. Então, eu já tava até pesquisando aqui, ó, por exemplo, você que vai pra Budos. Cara, Budos pousado nessa época aí é caro, entendeu? Então, eu tava pesquisando aqui, ó, você consegue... Sai, fecha. Tá pesquisando aqui, você consegue por 100 reais à noite, ó, uma cama de casal aqui, apartamento, cozinha e varanda. Tá vendo? Um quarto, duas camas, um banheiro, três hóspedes. Então, você paga 100 reais na diária. Tem vários aqui, ó. Pô, não sei se vocês conhecem Busy, Busy é, porra, top. As pousadas são caras. Pousadas aí, pô, de 400, 500, 600, mil reais a diária. Você pode aí pagar 100. Você vai, pô, curtindo, vai ficar o dia inteiro na rua, de noite cheio, toma um banho, dorme. Tá meio travado aqui, mas tem muita opção. pra ver pelas opções aqui. E o computador não tá muito boa a internet hoje, não. Ó, mais de 300 lugares pra sua estadia. Então, as pessoas, em vez de pagar mais cara pra ter um hotel, um café da manhã, entre o mais, as pessoas vão por aqui, as pessoas vão pelo booking também. A conexão direta entre o interessado, não mais o hotel, mas o hotel também, a pousada, e as casas, aumentou muita demanda. Isso baixou o preço, entendeu? Então, você tem muita oferta. Então, se você mora num lugar legal, numa cidade grande, mora em, sei lá, eu moro em Rio de Janeiro, é fácil. Você bota aqui, aluga um quarto, bota uma caminha, o negócio tem que ser bonito, tem que ser arrumadinho, confortável, você tem que ser simpático, isso é o mais importante. Então, você abre a sua casa, é um pouco diferente do Coutin Surfer, porque o Coutin Surfer é troca. Aqui você monetiza, entendeu? Então, você pode, sei lá, se você é uma pessoa que mora numa cidade legal, cidade praia, cidade turística, e você pega, monta alguns kitnets, assim, alguns quartos, bem feitinhos, tudo arrumadinho, cara, é o ano inteiro. Você não precisa botar uma secretária, botar um recepcionista, você vai trocando mensagem, WhatsApp e tudo mais, você faz primeiro pelo aplicativo, e depois você vai trocando com a pessoa ali, vai alugar o ano inteiro. Manda 10 kitnets, você não precisa mais trabalhar pros outros, entendeu? Você trabalha pra você mesmo, entendeu? Se você tiver um espaço, uma casa, um lugar pra alugar, tá bom? Então, isso aqui é mais uma opção. Tem outras coisas também, ó, de fotografia tem outras opções, de banco de imagens, de hospedagem também, se você procurar, tem outros, só que eu botei aqui pra também simplificar. e esse também, o Max Millers também tem outros, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link também pra você ver que existem formas de você ganhar milha se você trabalha muito com cartão de crédito, porque é muito fácil, cara, você viajar com milhas, viagem internacional, viagem nacional, tá bom? Tem estratégias que fazem você fazer mais milha no teu cartão, é só você mudar, virar essa chave e aprender como é que faz. Eu, foi em 2016, eu fiz um curso, aprendi, cara, de lá pra cá e viajei muito. Cara, não tem mistério nenhum, tá? É só aprender o jeito certo, aí você aprendendo assim, você começa a juntar mais milha, você potencializa a sua capacidade de juntar milha, de trocar milha, cara, são vários diquinhos que valem muito a pena. Aí depois que eu fiz esse curso, ele se pagou assim, cara, na primeira viagem, que eu fui a primeira viagem logo pros Estados Unidos, tá? Aí eu fiz duas pros Estados Unidos, acho que eu já falei, né? Aí eu fiz, cara, fiz viagem internacional, fiz viagem nacional, acho que eu viajei mais oito vezes e não fui sozinho, foi eu com minha esposa da minha filha, ou seja, cara, e quase tudo de graça, entendeu? Mas pagando só taxa de embarque ou então, às vezes, complementando, tá? Então vale muito a pena se você já trabalha com cartão de crédito, tá? Eu recomendo muito você verificar as suas milhas ali, às vezes você vai se surpreender, porque muita gente deixa a milha inspirar, muita gente mesmo. Então você tem duas opções, ou você aprende a fazer junto a mais milha e viaja pra caramba, ou você vende a milha aqui, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo a dica da milha e vou deixar outra dica que é o seguinte, hoje em dia tem muita gente que tá trabalhando como empreendedor digital e tá trabalhando de casa, acaba sendo o nome digital, você pode viajar o mundo inteiro e trabalhar de qualquer café, tá? Quando vira a chave, é muito legal. Então assim, vou deixar aqui embaixo um vídeo de um especialista que ensina como é que você faz isso e é algo que você pode complementar a sua renda ou até se tornar independente, Tipo, demitir seu chefe. Essas seis opções podem fazer você curtir suas férias com novos amigos, ou ganhar dinheiro com a internet, através da internet aproveitando as férias. Esse momento que é tão legal, você vê que tem tanta gente viajando aí e tanta gente precisando do serviço. Você vê que as férias, elas criam oportunidades, ou seja, você pode hospedar animais, cãezinhos, né? Você pode tirar foto de um gato que tá viajando, você pode vender milha, comprar milha, viajar mais barato, você pode receber pessoas na sua casa, viajar pra casa de outras pessoas, você pode hospedar pessoas na sua casa via Airbnb, então são todas essas dicas aqui que eu deixei pra você. É o Dog Hero, o Fope, o Max Millers, o Rent is a Local Friend, você pode ser um guia local, o Couchsurfing, o Gear Airbnb. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e além disso, a pessoa pode aproveitar a internet pra fazer novos amigos e curtir também junto. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí,